Oi, tudo bem com você? Que bom te ter aqui, então né, te mandaram pra mim, então quer dizer isso aqui, isso é sério né, então é piolho, gaspa, tá certo, piolho e gaspa, vamos começar o nosso tratamento de piolho, gaspa, com essa água, tonica oxigenada, você já viu o tratamento de piolho, gaspa, tá essa água, tonica oxigenada, Água torta, 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 tá? Água torta, oxigênio, dada, tá? Ó, ó, ó. Ó, 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 ó. Ah, ó, ó, ó. Se você não viu, você vai sentir o efeito dela agora. O efeito dela tá bom. . 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.